Fala galera, beleza? Vamos aqui pra... é uma dica, não vai ser uma videoaula, nada, vai ser mais meio que uma conversa assim. Eu vejo muita gente no campeonato chegando, por exemplo, num gode, vejo muita galera chegando no campeonato e tal, chegando no gode, fica com os dois joelhão logo no começo do jogo, não é bom, tu não tem tanta movimentação pra fazer com os dois joelhos, tu fica limitado. Vem, tira, fica assim, desse jeito. O ideal é sempre colocar a perna ao contrário do que tu vai atirar, no caso deixar essa aqui, levantada, que tu consegue ter mais movimentação. Fazer o gunfight, fazer aquele snap. Consegue levantar rápido, abaixar, tanto pro outro lado, mesma coisa. Tu consegue mover qualquer lado do bunker. De repente, tu recolher o cara, tu quer dar um slide ali pro aquele bumbo deitado, recolher o cara, levantou, foi. Sempre com uma perna levantada. Isso aí é uma dica que eu tenho observado bastante pra galera aí, beleza? Valeu! Tchau, tchau.